Olá a todos, me chamo Gabriel Limandrade, sou graduando de odontologia pela UFBA, apresentador deste caso, juntamente com a professora Blanca Liliana Torres Leão, como tema proposto, lentes de contato dental minimamente invasivas, um relato de caso. Antes de iniciarmos, é importante pontuarmos que, com o aumento da procura pela melhoria estética funcional dos dentes pelos pacientes, juntamente com o avanço da odontologia em termos de conceitos, de técnicas e materiais, isso fez com que na atualidade emanasse um novo conceito na odontologia reabilitadora, que é a máxima conservação dental possível. E dentre as técnicas ultraconservadoras existentes, as lentes de contato dental são as mais procuradas devido às excelentes propriedades que lhe conferem inúmeras vantagens. Dentre essas vantagens, tem-se a máxima preservação das estruturas dentárias, excelente estética com relação a brilho, a cor, a forma, características físicas semelhantes ao órgão do esmalte, excelente estabilidade de cor e de polimento, e resistência à fratura e ao trincamento. Já com relação ao presente caso, chegou ao atendimento odontológico da clínica de odontologia só a pé, no Paraná, uma paciente de 38 anos com altas exigências estéticas, e que queixava-se justamente na cor do elemento 22 e na inclinação do elemento 12, pois quando ela se via em fotos, a primeira coisa que lhe chamava atenção era isso. Em relação ao planejamento, ao exame introral, a unidade 12 encontrava-se levemente palatinizada e a 22 apresentava coloração de baixo valor de escala. A paciente, ela se recusou a fazer qualquer tipo de tratamento ortodôntico, como também a fazer clareamento dental interno. O contorno gengival estava adequado e satisfatório, e assim foi decidido ir direto para a confecção dos laminados cerâmicos. Nesta imagem, podemos observar as fotografias iniciais do caso, em A e B, em que nota-se justamente a alteração de cor no elemento 22 e a palatinização do elemento 12. Sobre a sequência clínica, foi decidido realizar em sete etapas, desde a seleção de cor até o acabamento e polimento das peças. Com relação à seleção de cor, a escolha da cor, ela se torna mais fácil quando a cavidade oral está devidamente hidratada. Isso torna mais fácil a escolha de cor e a comunicação entre o paciente e o profissional acerca das peças que irão ser sementadas. Com relação ao preparo minimamente invasivo, o preparo conservador, neste caso, foi feito a partir da técnica da silhueta, utilizando brocas diamantadas esféricas 10-12 e trococônicas de extremo arredondado 21-35 e disco de lixa. A orientação do preparo foi guiada pelo auxílio do mock-up, para que não houvesse falta ou excesso de preparo. O preparo na unidade 12, ele foi ultraconservador, de 0,3 a 0,4 milímetros, apenas removendo áreas de retenção e a demarcação da margem cervical e proximal. O elemento 22, por sua vez, foi mais profundo, 0,8 milímetros, para conseguir, né, então, mascarar esta cor escurecida do dente. Então, aqui nesta imagem fotográfica, em A, nós temos o elemento 22, apresentando um maior desgaste do que na imagem B, do elemento 12, em que aqui o preparo foi mais superficial, enquanto que no dente 22, na imagem A, o preparo foi mais profundo, para conseguir mascarar esta alteração de cor. Com relação ao procedimento de moldagem, a técnica de moldagem utilizada foi da impressão única, com silicone de adição e fio de retração gengival, para a gente conseguir ver a completa, o completo término cervical, né, visualizar bem esse término cervical. Foi utilizado dois fios retratores, primeiramente o fio retrator 0,0,0, seguido do fio retrator 0,0,0, por cinco minutos, para afastar o colo gengival e possibilitar a entrada do material. O provisório foi feito em resina composta direta e o condicionamento foi feito apenas na região central do preparo, para que fosse possível removê-lo. Com relação à confecção dos laminados cerâmicos, eles foram feitos em porcelana eudispática, do tipo Creation, Willi-Geller, para se permitir, assim, atingir a maior naturalidade possível. A seleção dos cimentos resinosos. Foi utilizado cimentos resinosos do tipo Try-In, para minimizar a êxito na cimentação, né, então são cimentos de teste, e evitar, assim, também possíveis fraturas. O laminado 22, ele foi testado com cimentos opaque, white e e-blit, enquanto que o laminado 12 foi testado com cimentos trans e e-blit. Após a remoção dos excessos da pasta Try-In, as fotos clínicas foram feitas para avaliação da cor. Neste momento, a paciente observou e opiniou acerca da cor final, e após a sua aprovação, foi, então, assim, né, feita a aplicação do ácido fosfórico a 37%, apenas para a limpeza das superfícies dentárias, e depois enxaguado com água abundantemente. Com relação à cimentação dos laminados, foi realizado o condicionamento da face interna do laminado, com ácido fluorídrico a 10%, 60 segundos, lavado com água corrente e seco com jato de água. Em seguida, o ataque químico com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, lavado e depois aplicado silano nas superfícies internas e por um minuto, seguido do adesivo âmbar da FGM com suave e ar seco para dispersar o adesivo na superfície. Neste momento, o adesivo não deve ser polimerizado, e na superfície dental, por sua vez, foi aplicado o ácido fosfórico a 37%, a 30 segundos, depois foi lavada a superfície com água abundantemente, e esse adesivo foi aplicado, o adesivo âmbar da FGM, e, gentilmente, foi aplicado um jato de água para dispersar esse adesivo na superfície dental, e aí sim, o adesivo foi fotopolimerizado. Nas imagens abaixo, a gente consegue observar bem estas etapas. Na imagem em A, nós conseguimos ver esta peça protética recebendo o ataque de ácido fluorídrico para aumentar a superfície de adesão do laminado, enquanto que em B, nós conseguimos ver a peça protética recebendo a aplicação do ácido fosfórico para a limpeza dessa superfície, em C, conseguimos ver o condicionamento da superfície dentária com ácido fosfórico, do elemento 12, e em D, a aplicação do adesivo no elemento 12. Com relação ao acabamento e polimento, os laminados cerâmicos, que são as lentes de contato, eles não necessitam de um acabamento. E no polimento, do presente caso, foi utilizado a lâmina de misturi, na verdade, no polimento não, mas foi utilizado a lâmina de misturi para remover excesso de cimento nas margens e borrachas abrasivas, sim, para o polimento final. Em seguida, checado a oclusão para garantir que a guia anterior, os movimentos laterais, estivessem corretos. Nesta imagem fotográfica final do caso, conseguimos, então, constatar a naturalidade dos elementos 12 e 22, né, dos laterais, com relação aos dentes ígidos, aos dentes que não foram mexidos, não foram tratados, que foram centrais os caninos, ou seja, o 11 e o 21, e o 13 e o 23, e em relação à cor e forma, eles se assemelham e se aproximam muito com a cor e forma dos elementos tratados 12 e 22, né, então, é uma naturalidade muito boa para o caso. Com relação aos pontos que podemos constatar para a discussão do caso, é que os laminados, eles vêm sendo utilizados para preservar as estruturas alimentares de pacientes jovens, né, como a paciente, no presente caso, uma paciente jovem de 38 anos, então, os desligados são mínimos, e com isso a gente consegue preservar as estruturas que, para a idade delas, estavam rígidas, estavam, assim, sadias, se não fosse o apelo estético. Os procedimentos respeitam a mínima invasão, esses procedimentos, só que exige o conhecimento necessário do operador em relação à anatomia dentária, a personalidade individualizada de cada paciente, e como também um senso crítico do que é natural e do que é artificial. A literatura, ela vem mostrando o êxito clínico das lãs de contato ao longo dos anos. O operador, ele tem que se atentar ao balanço funcional e a um criterioso ajuste oclusal, que são dois fatores imprecedíveis para evitar, assim, problemas futuros, como fratura de bordas incisais. Todos os movimentos cêntricos e excêntricos devem ser checados, mais uma vez, a atenção ao operador com relação à fusão do paciente. E, a maioria dos casos restaurados com laminados, eles não requerem preparação dos dentes, mas sim um reconturo do esmalte, removendo, assim, retenções e promovendo o encaixe perfeito da peça. Também, a gente pode considerar que, quando comparado os laminados cerâmicos com resina compostas, a gente observa que as cerâmicas, elas oferecem melhores propriedades ópticas, melhor estabilidade de cor, de forma, de lesura superficial e de propriedades mecânicas e físicas. A gente também pode considerar que melhorias no coeficiente de expansão térmica e no tamanho e distribuição das partículas fizeram com que essas restaurações cerâmicas se tornassem mais resistentes à fratura, proporcionando, assim, um melhor prognóstico e tornando o material restaurador do entalho cerâmico superior, então, às resinas compostas. O preparo supra-gengival, quando bem feito, pode obter uma saúde periodontal do paciente muito boa, reduzir o acúmulo excessivo de biofilme, de placa, em dificuldade, e reduzir a dificuldade de limpeza, e também facilitar o trabalho da moldagem, né, uma vez que pode ser realizado sem um fio de retração de engival. Por assim dizer, né, os laminados cerâmicos, dessa forma, vão possibilitar um tratamento conservador estético muito favorável ao paciente, porém, desde que o profissional, ele seja criteriosamente capaz de seguir todas as etapas clínicas, sem negligenciá-las, além do vasto conhecimento necessário de anatomia dentária, bem como de todos os tecidos da cavidade oral, e também o senso crítico, né, daquilo que é artificial e daquilo que é natural. Com relação às referências bibliográficas, a referência do presente caso clínico, né, referenciado nesta apresentação. Obrigado por terem vindo até aqui, e até a próxima.